Olá, caro combatente! Seja bem-vindo ao canal Militarizano! O Exército Brasileiro pretende modernizar 150x198 viaturas blindadas de transporte de pessoal M113, que ainda não estão no padrão BR. O Exército Brasileiro pretende adquirir kits de peças junto com as empresas americanas, usufruindo do programa FMS, que é mais vantajoso seja pelo preço ou por condições de financiamento. Não está definida a contratação de nenhuma empresa estrangeira para a execução desta modernização até o momento, a qual deverá ser executada no Brasil. O M113 é uma família de veículos blindados de transporte de pessoal de origem norte-americana em serviço em muitos países. No ano de 2012, no Parque Regional de Manutenção, em Curitiba, começaram os trabalhos referentes aos projetos de modernização dos blindados M113 do Exército Brasileiro, recebendo a nova denominação DM113-A2MK1BR. O projeto é resultado da parceria firmada entre o governo brasileiro, o governo americano e a empresa BAE. Um veículo sob largatas, com capacidade anfíbia limitada a pequenos cursos de água, grande capacidade de deslocamento em todo o terreno e alta velocidade em estradas. A flexibilidade do M113 permitiu que a partir dele fosse desenvolvidas inúmeras variantes, algumas pelo próprio fabricante, outras pelos seus utilizadores. As principais são M113-BR, projeto de modernização do M113-BR do Exército Brasileiro para o padrão M113-A2MK1. Outra versão seria o M113-A-Cave, versão da cavalaria blindada introduzida na Guerra do Vietnã, principalmente para escolta a colunas. Algumas A-Caves possuem também uma blindagem adicional, aplicada a prancha móvel posicionada na frente do veículo. O M113 também são utilizados pelo corpo de fuzileiros navais da marinha. Esses blindados dividem com o E-9 Cascavel e E-11 Urutu, entre outros a linha de blindados dos fuzileiros navais brasileiros. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal.